E aí meus amigos, tudo bem? Vamos para a segunda parte do vídeo do Jeep Commander Eu vou estar mostrando agora todo o interior e a tecnologia do Jeep Commander Eu vou estar mostrando agora Neste lado direito do volante Você tem a distância que você quer manter do próximo carro Do carro da frente Que ele avisa aqui no painel a distância que você está Você mantém essa distância Aqui você tem o limitador de velocidade e o piloto automático Então aqui você faz todas as configurações do controle de cruzeiro ativo do carro No lado direito do volante E você também tem o paddle shift de mais marchas no lado direito do volante A segurada do volante é muito boa Aqui você consegue colocar a sua mão bem firme aqui no lado direito No lado esquerdo Aqui você tem todo o comando da parte de multimídia Então aqui você consegue fazer a configuração e o monitoramento da tela Eu estou tocando aqui na seta Aqui você pode ver o que eu quero colocar aqui na tela Então aqui você tem todas as funções Aqui você faz os ajustes da tela Aqui para cima você vai fazer tudo o que você quer de configuração do veículo Controle de faixas aqui Onde está aqui Ele te mostra aqui a função Então tudo que é controle do carro é só você vir aqui E você vai configurando por aqui Então a parte de mídia Tudo a ele você configura e verifica por aqui Inclusive o áudio bluetooth No lado esquerdo Então você tem o menos marcha Que é a mesma tocada por aqui Aqui você tem o controle de luzes Você tem o acendimento também automático E a altura dos faróis Você consegue botar aqui E esse aqui é a luminosidade do painel de instrumentos Que você consegue também regular por aqui Controle de portas, trava, recolhimento do retrovisor Tudo por aqui Um acabamento bem bonito nesse carro É esse painel Esse acabamento no painel Em alcântara Você também tem este acabamento Nos bancos Que ele vem escrito Aqui O modelo do carro Que é o Overland Então você tem os acabamentos aqui Em alcântara Nas laterais do banco Tanto do assento Quanto do encosto E no painel central do carro Aqui no comando central do carro Você tem o HDC Que é o Hill Decent Control O bloqueio 4x4 do carro Aqui tem o freio de mão automático Que é o Auto Hold Aqui você consegue ajustar Como é que você quer dirigir o carro Tá? Que ele faz os ajustes automáticos Aqui você faz todos os ajustes De como é que você quer dirigir o carro Então você consegue colocar ele para chuva O controle de tração Ligado Desligado Você configura o jeito de dirigir o carro por aqui Freio de mão Eletrônico A entrada USB E mais uma entrada direta Que agora vai ser padrão Toda essa Essa entrada aqui Essa saída Vai ser padrão Para todos os telefones Todos Independente se é Apple Ou sistema Android Toda a parte de ar condicionado E o volume Do rádio Tá? Então aqui você também tem as outras configurações do carro Que é o Sensor de estacionamento A parte do volante Se você quiser Que é o assistente de estacionamento Ele fica ligado aqui Tá? Que é o controle de faixas Fica Se você quiser desligar Ele é o tempo todo ativo Tá? Se você quiser desligar Só apertar aqui E aqui o DSC Que é o controle de estabilidade Aqui a parte da tela do carro E nós já falamos um pouco da tela Num outro carro Mas Você consegue fazer toda a parte De monitoramento do carro Por aqui Vamos ver A câmera do carro Na parte traseira Tá? Tem tudo por aqui As configurações de tela Tudo você consegue fazer por aqui E você consegue Direcionar o que você quer Aqui Ou desse lado Se você não quiser o mapa desse lado Quiser colocar pra cá Esse sistema consegue fazer Esse tipo de operação Tá? Então O áudio Você consegue Colocar uma tela Somente Pro áudio Aqui você tem o controle Do ar condicionado Mesmo ele tendo Aqui Os botões Você também consegue Controlar ele Por aqui Tá? Tanto o direcionamento Quanto a temperatura Tá? Ele pode ser Controlado aqui Analogicamente Ou digitalmente Ou digitalmente Individual Para cada lado Tá? Então no lado do motorista Estou com 20 graus e meio Vou botar aqui No lado do carona Uma outra Temperatura Botei pra 18 graus Então você consegue Colocar ele Independente Tá? Vamos mudar aqui Então ele Você consegue fazer toda a operação De ar funcionado por aqui Sistema de navegação Ele inteiro E aqui você consegue Definir o que você quer Mostrando ele aqui Radar Faixa Velocidade de pista Ele te mostra tudo aqui Na tela de GPS Mas se você não quiser Você pode pôr a tela Dividida E ele te mostra O que você quer Se você quiser colocar Até mais coisas aqui Ele também te permite Tá? Então ele também tem O sistema De conexão Automática Se você tiver Com o cabo Conectado aqui Ele consegue Espelhar a tela Do seu telefone Aqui direto Via cabo No sistema IOS Então Parte de tela E parte interna Do carro Aqui em cima Você tem O controle Do teto solar Que é um teto solar Panorâmico E o sistema De luzes Do carro Vamos mostrar aqui O teto Panorâmico Vou abrir um pouco Mais a cortina Então Estamos com o teto Vou levantar o teto E jogar ele pra trás Pra você ver Mostrar a marca O jipe Vou agora Fechar Fechar a cortina Vou fechar lá pela metade Deixar aberto aqui Só a parte da frente Então Aqui Andando com o carro na rua Você sente esse carro Mais estável Mais seguro E mais confortável Pra dirigir Então Um SUV de luxo Ele é muito seguro Então Eu que dirijo muito Uma Hilux SW4 Se a gente for comparar Por tamanho do carro Porque a proposta Entre aspas A briga no mercado Da Jeep Commander Ela também é direto Com a Hilux SW4 Então Tem muita gente que gosta Não vai concordar Do que eu vou falar agora Mas Este carro É muito mais seguro Do que A Hilux SW4 Principalmente em curvas Eu Fazendo os testes De rua No carro Existe aquele controle De faixas Que tem Também na Hilux E também tem Aqui Na Jeep Commander A SW4 Ela se comporta Muito agressiva Com o controle De faixas Então Se o motorista Não tiver muito atento A A Essa função Do carro Ele pode Sair da pista E capotar Criar um acidente Muito grande Então Nesse carro A resposta Do carro Para Para esse tipo De tecnologia Ele é muito mais segura Então A Hilux Ela te puxa De volta Para a pista Ela dá O aviso Sonoro E te puxa Para a pista Já aconteceu Comigo Eu a 120 por hora Testando O sistema Para ver Se estava funcionando Eu cheguei Perto Da faixa Ele me empurrou De volta Para Para o meio Da pista De uma vez só Então Então Se uma pessoa Não tiver Atenta Com esse Tipo De Tecnologia Que é De segurança Ele pode Criar Um Causar Um acidente Muito grande E na Jeep Commander Ele é Tem a mesma tecnologia O mesmo recurso O mesmo conforto E segurança Só que a resposta Para o motorista Ela é muito Mais confortável Tá Ele vai Tremer O volante E vai Aos poucos Trazendo O carro De volta E também Com aviso Visual E sonoro No painel De instrumentos Tá Isso Eu vou mostrar Para vocês Quando eu for Estiver fazendo Teste de rua Vou mostrar Isso para vocês Tá bom Isso aqui O aviso Estou mostrando O carro parado Para vocês E daqui a pouquinho A gente vai na rua Vou mostrar Isso para vocês Tá bom Vocês quiserem Acompanhar Todo o sistema De controle De faixas No vídeo Anterior Da primeira parte Vocês podem Acompanhar Que eu fiz O teste De rua Mostrando Como funciona Todo o sistema De controle De faixas Tá Então Olhe lá No outro vídeo Da primeira parte Que vocês vão ver Como funciona Toda a parte Do controle De faixas Da Jeep Commander No próximo vídeo Eu vou falar Sobre Como é que você Consegue Identificar A Jeep Commander Que ela tem As quatro Versões Tá bom Então você vai Conseguir Identificar O que é Limited O que é Overland O que é Diesel E o que é Gasolina No próximo vídeo Bom meus amigos Então é isso Espero que tenham Curtido o vídeo Esse vídeo Foi gravado Aqui na Force Car Blindados Então se você quiser Adquirir O seu carro Zero quilômetro Blindado A Force Car Tem disponível Entra aqui No link Jeep Commander Jeep Compass Fiat Toyota Se quiser Adquirir O seu carro Blindado Entra aqui No link Force Car Blindados E Eu E Eu 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 Obrigado.